E aí, em 2014, perdão, 2004, dois anos depois que eu já havia me convertido, eu comecei com o desejo de orar em línguas, porque eu achava que esse dom era maravilhoso, eu pensava, gente, um dia eu fui numa Assembleia de Deus, tinha uma irmãzinha lá, e ela orando em línguas e chorando, sem querer mostrar pros outros, se exibir, sabe? Eu pensava, gente, essa mulher deve estar muito conectada com Deus, né? E quem dera se eu pudesse também receber esse dom de línguas, né? E eu comecei com essa busca, eu com um amigo meu que trabalhava na loja do meu pai, e a gente sempre orava à noite, a gente entrava na caminhonete e ia estendendo as mãos pros lugares, né? E a gente decidiu fazer um jejum, e nós temos um jejum de três dias. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, cara, porque eu não fiquei três dias orando, eu fiquei três dias trabalhando, atendendo cliente, sabe? E jejumando, né? Cara, eu pensei, eu vou pro hospital no terceiro dia, eu pensava que eu ia passar mal e ia ter que me carregar. Só que eu fiz de coração, cara, eu queria ter um encontro, eu queria mais de Deus. E a gente tomou a decisão, hoje à noite nós vamos entregar o jejum, e nós vamos orar até Deus falar com a gente, Deus vai falar pra gente qual é o chamado dele pra nós. Nós ficamos ali na caminhonete, cara, dormimos, acordamos de madrugada, frustrados, Deus não tinha falado nada, não sentimos nada. Só que, dois dias depois, isso era no sábado, na segunda-feira, cara, foi um dia muito difícil, e fomos pra faculdade, e eu não tava conseguindo concentrar na aula, eu fazia faculdade, publicidade, publicidade e propaganda. E eu pensei, eu vou embora mais cedo. E fui embora, eram umas oito horas, deitei, dormi, acordei com esse amigo meu me ligando. Ô, Juninho, vamos orar, cara? Poxa, cara, eu não tô nem afim de orar, cara, tô cansado, e eu não tenho esse pique que você tem aí não, cara. Só sei que... Ele falou, tô passando aí, não quero nem saber, cara, vamos manter esse propósito de orar. E aí nós fomos, paramos na caminhonete, num lugar lá deserto, e fomos orar. Ele começou a orar, e ele falou assim, ó, eu vou aumentar o volume do carro, se acontecer qualquer coisa, fica em paz. Volume do quê? Do som do carro. Deus já tava falando com ele, cara, que ia ser naquela noite. Resumindo, eu vi ele orando, cara, por fim ele já tava orando em línguas, eu pensei, gente... Eu não consigo viver essa vida. Eu tenho dificuldade pra orar, eu nem sei ler a Bíblia direito. Mas eu pensei, eu vou me concentrar aqui agora. E eu orei do meu jeito. Quando eu comecei a orar, cara, de repente o Espírito Santo me encheu. E eu comecei a orar em línguas, cara. E foi uma experiência incrível. E senti uma paz, assim, que eu nunca senti tão forte como naquela noite. Eu fiquei maravilhado, cara. E parece que a minha boca anestesiou, assim, sabe? Porque eu não queria parar, cara. Foi uma experiência. O Espírito Santo tava me revestindo ali com a presença dele. Passaram-se dois dias. Teve um congresso do diante do trono, lá em Ribeirão Preto. E me convidaram pra ir. Deixei tudo que eu tava fazendo, fui pra esse congresso. E, novamente, eu não estava querendo orar. E o pessoal que estava no carro comigo, eles falaram... Gente, vamos fazer uma oração antes da gente pegar a viagem? Eu não queria orar. Mas quando eu abri a boca pra orar, de novo, cara. Aí fluiu. O Espírito Santo foi fluindo. Eu fui orando em línguas estranhas, né? Cheguei até Ribeirão. Fiquei uma hora orando. Cheguei lá e foi tremendo aquele congresso. Só que eu não sabia que o melhor ainda ia acontecer. Porque dois dias depois... Era três dias de congresso. No último dia, a gente se reuniu pra orar no apartamento de uma moça. E a doméstica ali daquele apartamento, era uma mulher muito de Deus. E ela tava orando ali. Quando a gente chegou, ela já estava orando. E eu pensei, gente, como é que tem gente que é assim, tão voltada pra Deus, né? Conectada, né? Eu não consigo viver desse jeito. Só que... Eu me concentrei de ficar prestando atenção nela. Nossa, a mulher parece que já tava no céu, cara. Tava orando assim, fervorosamente. Já fazia muito tempo. Fomos fazer a pizza, fizemos uma macarronada e essa mulher não parava de orar. Eu pensei, gente, essa mulher vai ser arrebatada. Agora? Não. E parece que ninguém tava prestando atenção. E eu só ficava olhando aquilo. Por fim, eu falei, gente, vamos vir pra cá, vamos concentrar, vamos orar também, né? De repente, essa mulher, cara... Ela tava virada pro lado de dentro do sofá. Ela não tava olhando pra gente. Ah, tá. Entendi. Ela falou assim, eis que trago oito anjos nesse lugar. Na hora, eu comecei a contar. Um, dois, três... Cara, tinha oito pessoas na sala. Com ela? Não, sem ela. Sem ela. E aí Deus começou a falar com cada um, cara. E, cara, o pessoal chorava. Era um momento tão íntimo com Deus, cara. E tinha que ser somente a gente. Porque a Bíblia diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus, ele não dá pérola aos porcos. É por isso que ele não se manifesta, cara. Às vezes você vai fazer uma vigília de oração. Se você chamar muita gente, cara, não flui. É mesmo? Porque grande parte não tá nem aí, entendeu? Eles não tão querendo buscar Deus. Por isso que é melhor menos pessoas... Mais focadas. Comprometidas. Queremos buscar Deus. Queremos a presença de Deus, né? E aí... Quando veio a Deus, foi falando com todo mundo. E aí, quando terminou tudo... Eu não queria que Deus fizesse mais nada comigo, cara. Porque eu me sentia indigno. Não merecedor. E essa mulher falou, meu filho... Ela nem tava olhando pra mim. Eu pensei, não é eu, né? Espero que não seja eu. Eu já nem queria mais, cara. Porque eu tava orando em línguas aqueles dias todos. Eu tava tendo uma paz, sabe? Coisas que eu nunca tinha experimentado. E ela falou, meu filho... Eu pensei, será que é comigo, né, gente? Se for comigo, quem sou eu pra rejeitar? Eu tenho que falar, sim, Senhor, né? E ela falou assim, meu filho, é contigo mesmo. Na hora, testificou aqui no meu coração, cara. Meu coração queimou. Eu pensei, gente, quem sou eu? Eu sou um miserável pecador. Eu não mereço nada. E aí, ela falou assim, meu filho, eu te tirei das trevas. E grande vai ser a obra que eu vou fazer na sua vida. E a partir de hoje, eu te chamo de pastor. E nesse momento, um anjo coloca uma coroa na sua cabeça. Como eu disse, aquela experiência que eu vi de um bruxo, foi a única experiência que eu vi. E foi coisa do inimigo. Naquele momento, cara, eu vi um anjo na minha frente. Nunca tinha visto nada parecido, tão maravilhoso como aquilo. E eu vi ele aqui, ó, como se estivesse bem próximo do meu rosto. E ele colocou uma coroa na minha cabeça. E Deus falou comigo assim, Nessa coroa, existem muitas e muitas pedrinhas. Você vai gerar essas almas pra mim. Você vai trazê-las pra mim. Eu senti uma presença tão forte, cara. Então, foi uma experiência que eu pensava, eu não posso nem contar pros outros. Tem coisa que é melhor você não relatar. O pessoal não vai entender, vai tirar sarro. Paulo, quando ele foi ao terceiro céu, ele falou, eu não posso contar o que eu vi lá. E eu voltei pra minha cidade. Eu não sabia, mas o inimigo, ele ia querer tirar aquela semente que foi plantada no meu coração, de que eu seria pastor um dia. Inclusive, muitas pessoas, né, já falaram isso pra mim na internet. Ah, pastor é só um, é Jesus. Só que eu sempre cito, né, o que está lá em Efésios 4, que diz assim, que alguns Deus chamou para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, então, outros para profetas. Então, são chamados ministeriais. E eu nunca busquei isso, nunca quis, nunca imaginei que ia acontecer. aquele ano seguinte foi o ano mais difícil, porque o inimigo se levantou totalmente. Por fim, eu não consegui pensar em mais nada, eu não consegui trabalhar, não consegui estudar, e eu pensava, como vai acontecer, como que vai ser? E eu sei que muita gente que está nos ouvindo agora, às vezes tem esse questionamento, Deus já entregou uma palavra, só que a pessoa não tem ideia por onde começar, quando vai acontecer. Só que o próprio Deus se encarrega disso, porque quando Deus colocou um sonho no coração de José e Deus falou assim, através de você, seus irmãos, sua família inteira vão se curvar diante de você e você vai sustentar sua família. Aquilo era um absurdo, ele era o menor da casa dele. E durante a vida dele inteira, você vê as coisas acontecendo exatamente o oposto. Ele foi vendido como escravo, foi lançado no poço, foi preso injustamente, só que chegou o dia de Deus colocar ele como governador do Egito. E aí, a família dele que estava passando necessidade foi pedir ajuda, foi para o Egito pedir socorro. E quem estava lá era ele. E aí ele perdoou os irmãos e Deus fez se cumprir a palavra. Mas esse processo todo durou 13 anos na vida dele. E aí E aí Obrigado.